Música Estamos começando este quadro que por hora ainda não tem nome E que vai ao ar todo domingo às 18h37 Com a gente entrevistando algum aluno do Pilares que foi aprovado em medicina E hoje a gente está aqui com... O Tissot Fala o seu nome Matheus Tissot Qual o seu ator no Pilares? É a T6 Turma 6, passou em qual curso? Medicina Medicina A turma 6 foi finalzinho de 2021 Foi, é Pouco antes de novembro E agora final de 2022 você já está aprovado Só que antes desse ano, digamos assim, que você esteve no Pilares, teve muita coisa Teve E cara, eu quero... Eu sempre gosto de falar que a prova sem medicina tem um início Tem um meio que quase sempre uma virada de chave, algo que você precisa mudar Porque normalmente o início é aquele, pô, quero fazer e tal E depois você vai descobrindo que não é tão fácil E aí tem um fim, que é a aprovação, que é a sensação de estar aprovado E eu não sei de ti como foi o início, de onde surgiu a vontade É, quando eu comecei a estudar foi dia 29 do 5 Eu até escrevi no quadro, por isso que eu sei a data Foi dia 29 do 5 de 2020 Não, 2021 É, eu terminei o ensino médio de 2020, né Aí eu fiquei cinco meses fazendo nada assim Aí eu falei, não, eu vou começar a estudar E eu não tinha decidido medicina ainda Aí eu escrevi no quadro, só pra dar uma motivação, assim, pra continuar Olhando, porque, tipo, ele ficava nem à frente o quadro Aí eu via a data, assim, e falava, não, tem que continuar estudando, tá ligado? Sem, sem decidir qual curso ainda Não, eu tinha, eu tava com engenharia mecatrônica na mente, tá ligado? Aí eu falei assim, ah, vou começar Aí eu vou ver depois se eu, é isso mesmo que eu tenho certeza que eu vou fazer, né Porque eu ia fazer bem ainda, eu não ia fazer UFPR Tá Aí, minha mãe tinha me inscrito na prova de medicina da UFPR E só ia falando assim, ah, faz, só por fazer, tá ligado? Vai que você passa, se engane, sabe Sonho, toda mãe sempre tem um sonho Que quer que o filho faça medicina, né Sim, sim, ela fala desde pequena Nossa, você é muito calmo, acho que daria pra fazer, tipo, quando tem essa situação Você é muito inteligente, tem que fazer medicina Isso, é, aí eu falei, ah, eu nunca tinha parado pra pensar assim, medicina, sabe Nossa, sim, aí eu só pensava em engenharia Porque eu era bom de conta, daí eu pensava, ah, fazer engenharia Todo mundo falava que ia dar boa em engenharia Na escola tu já era bom em exatas, então Sim, sim, desde que eu era bom, pelo menos em matemática, assim, né Que a gente tem ciências, coisa assim, era bom Aí, eu comecei dia 25, aí o que eu fiz? Eu peguei, tipo, eu tinha uma listona, assim, de mil questões, assim Só do Enem, aí eu peguei tudo em matemática Fiz um mês seguido, todas as questões Fê, por isso que eu falei, eu fiz um, eu fui pra matéria Eu comecei por matemática, aí depois eu fui pra química, biologia e física Eu fiz essa ordem Aí, matemática, fiquei um mês seguido Só matemática Aí eu peguei o livro lá, que eu comentei, né? O fundamento da matemática alimentar do IES Aí eu comecei a escolher funções, que é o primeiro livro Porque eu queria, eu tava ganhando em mente fazer ITA, né? Porque eu queria engenharia, né? Aí eu pensei, ah, vou fazer o ITA, né? Só de brincadeira, né? Mas aí eu desisti, depois eu adoro em pé, é muito difícil Aí eu comecei a estudar matemática Pra poder ir bem no ITA, né? Em física e tal, né? Aí, comecei Aí eu fui e fui e acho três livros do IES Horrível aqueles livros, sério Os livros didáticos e matemática É, eles são fininhos, assim Mas eles são, tipo, é muita questão, sabe? As questões são muito difíceis, assim Aí é completamente impossível, assim Tipo, pra quem tava, tipo, no meu nível Eu achava que era bom em matemática, né? Mas não tava nem perto do nível básico, assim, sabe? Cara, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso Tipo, a gente tem uma... Você sentiu aquela ilusão do ensino médio pro vestibular? Sim, sim Tipo, aquela parada que a gente fala assim Pô, a pessoa é boa no ensino médio Aí quando ela sai, ela descobre que, porra Às vezes, o bom do ensino médio No vestibular é só o... Muitas vezes o mediano Não, eu era o melhor do colégio Até a diretora falava assim Nossa, chegou o melhor do colégio Tava vergonha, né? Mas ela falava Aí, eu fui lá Pensei, nossa, acho que eu vou bem Nem precisava estudar, né? Quando eu tava no segundo médio Eu fiz o primeiro ENEM Aí eu falei, nossa, acho que eu vou bem, né? Aí eu fui lá Eu fiz 500, né? Mas eu fiz 20 em todas as matérias E eu falei, cara, acho que não sou tanto Aí deu um baixo Aí desceu o nível, né? Aí eu percebi que eu precisava estudar e tal Aí teve o meu terceiro ano Eu fiz esse daí o ENEM no segundo Entendeu? Aí no terceiro ano Daí teve a pandemia, né? Aí eu estudei AD no terceiro ano Aí começou assim Eu peguei essa apostila da minha irmã Minha irmã fez cursinha Aí... não lembro Mas daí Ela tinha estudado em uma apostila Eu pensei, ah, vou pegar essas apostilas Vou estudar no colégio e tal Aí eu comecei Aí depois eu parei Porque teve a pandemia Daí eu buguei tudo, sabe? Mas no terceiro ano Tu estudava já pro escolar? Eu comecei Fiquei acho que uma semana estudando Daí eu aprendi Aí eu parei estudar Sem querer medicina ainda? Não, ainda não Eu só queria engenharia nessa época Até antes No ensino médio falava assim O que eu queria fazer Eu ia falar engenharia Não, pode ter certeza Eu sempre falava engenharia Aí Eu pensei assim, ah, vou começar a estudar Aprendi, né? Porque tinha ido mal, né? No último Aí eu comecei uma semaninha Aí veio a pandemia Ficou tudo EAD Nossa, o EAD foi horrível Sim Não estudei nada Tipo, de verdade Eu não aprendi nada No terceiro ano de médio Aí depois No dia 29, 25, 21 Comecei a estudar de verdade Peguei lista Mas isso é um ano depois já Sim, é um ano e meio depois já Eu não fiz nada nesse meio tempo Fiquei jogando No terceirão? É, terceirão Fiquei jogando Até o meio do ano que vem Que eu comecei a estudar E tu fez prova No final do seu terceirão? Fiz Fiz o ENEM Eu sei estudar mesmo Falei só de brincadeira Aí eu fiz 680 de média Assim, foi horrível É, tinham perguntado Qual foi a tua evolução de notas É, ó Então vamos começar O ENEM do terceiro ano Foi 680 680, isso Aí no Ó, no treino No segundo ano Foi Acho que 640 Negócio assim, né? No que eu fiz estudando Que eu estudei só seis meses Deu intervalo, né? Até novembro Dei cinco, né? Sim Aí eu fui Eu acho que esse daí Foi 750 É, 750 Nesse último ENEM lá Que eu fiz, né? Agora desse aqui Não sei ainda E tu começou a estudar no dia 29 do 5 29 do 5 E o que que Qual foi o É porque eu, tipo Eu ficava madrugando, sabe? Eu ficava 50 horas jogando Em seguida Era um vice, sabe? Tudo que madeira Fala, vamos fazer Aí eu Eu acordei Um dia e falei Cara, não sei se eu quero Continuar fazendo isso Porque eu não tava fazendo nada Não trabalhava, não fazia nada Estudava, não fazia nada Aí eu falei Cara, eu acho que eu vou começar a estudar Sabe? Deu do nada assim Eu falei Ah, vou começar Eu gostava de fazer questão Mas não tava no ensino médio Eu adorava fazer questão Tipo, desafio no colégio Assim Eu adorava fazer Aí eu pensei Ah, vou começar com matemática Matéria que eu gosto Pelo menos eu pego o padrão Tipo, o ritmo assim, né? Aham Pra começar a estudar Que é algo que você falou Que você mudaria? Isso, é Você começou por matéria É, eu acho que matemática Até que foi razoável Não precisava fazer mil questões Pra mim, né? Mas, tipo Eu Como eu Achava que eu sabia bastante, sabe? Tipo, eu achava Nossa, uns 90% Eu devo saber, sabe? No ensino médio Aí, depois eu descobri Que eu acho que era Mais ou menos uns 60% 60%, 70% Aí eu fui lá estudando Não tinha visto Número complexo Nada assim, sabe? Aí eu fiz as questões E eu baseando Porque, tipo, era por Era dividido as questões Por conteúdo, assim, sabe? Sim Aí eu estudando Conforme a questão, sabe? Mas eu acho que o problema Não foi nem esse Foi o Química, física e biologia Que eu deixei separadão, assim, sabe? Fiquei, tipo Duas semanas Três semanas E aí tu esquece Ah, então, tipo Foi bom pra conectar química Eu acho que química Tipo, foi razoavelmente bem Mas o resto Biologia não vai precisar Um pouco tempo Você vai ficar um ano Dando biologia Até completar Cara, você sabe Que tem uma parada aqui Quer dizer, claro Tipo, física Você pega ótica Não tem nada a ver com forças Não, é Você pega ondulatória Não tem nada a ver Com, por exemplo, cinemática Sim Cara, são conteúdos Completamente sem para Química não Não, química é bem conectadão Se tu pega eletrólise Eletrólise tem a ver Com você entender A própria tabela periódica É, tudo baseado Na tabela periódica Se tu pega estequiometria Estequiometria tem a ver Com você entender O que é mol Que tá lá no... Cara, é tudo... Química parece que é de pato Uma conexão É Ou, o que que tu falaria Pra uma pessoa Que tem dificuldade em química Por exemplo Porque tu quase gabaritou É, eu fiz 78,9 Não aumentou o recurso Tentei, mas não deu A prova específica São 40 pontos É 38,9 Basicamente gabaritou A prova específica E esses dias eu tava Eu não falava que eu tinha prova No Insta Que é tipo A pessoa entra Eu faço uma live com ela E respondo as outras Ela perguntou Ah, não sei o que Eu tenho muita dificuldade em química Como que eu posso melhorar em química E eu falei uma parada pra ela Mas eu queria perguntar de ti O que que você falaria Nesse sentido Da gente ter falado Pô, a química é meio que toda conectada Se a pessoa não sabe nada de química Ah, eu acho que o principal Eu acho que é a tabela periódica, cara Se eu fosse falar assim É uma coisa que tipo Conecta tudo Eu acho que você entender bem As propriedades da tabela E tal Porque facilita Tipo, ah Conexões de átomos e tal Até a liga metálica Do tamanho do átomo Eu acho que Eu acho que é saber bem a tabela Entender cada detalhe da tabela É, tipo, ah Eletropositividade Eletronegatividade Ver o porquê, entendeu? O que que significa isso As propriedades periódicas É, o tamanho do átomo O raio do átomo Eu acho que facilita, sabe? Pra conectar melhor os assuntos Eu acho que esse daí É o principal, acho Bom demais Não, em química Uma coisa legal É que tipo, eu falei, né? Que eu comecei dia 20 Não, mas assim Minha mãe tinha inscrito Pro vestibular do AFP, né? Medicina, né? Que era no final do ano Não, foi no meio do ano Foi logo depois Ah, tá certo Mas é estranho lá Lá você ainda não tinha entrado no Pelares Não tinha ainda Não Foi aquele primeiro lá Da pandemia, sabe? Tá Eu ainda quero chegar No ponto de como você me conheceu Ah, não, tranquilo Vai chegar ainda Aí eu estudei duas semanas de química E gabaritei a prova De química Eu falei, nossa Acho que eu tenho potencial pra química Eu não era tão bom assim No colégio, sabe? Eu pensava, nossa Que estranho Porque tipo, física Física eu achava que era incrível Eu fui lá e não gabaritei física Ah, não Não, não gabaritei física E como você estudou esse lance da tabela periódica? O que você foi Porque, cara Eu sinto que Quando você pega o começo da química Eles ficam Porra É modelo atômico Isso É esse negócio aqui, cara Pô, vamos pensar num começo de cursinho de química Model atômico Aí ia ficar falando Que o átomo é dividido em próton Mas é umas paradas que a gente querendo ou não sabe Que não faz o aluno deslanchar Não, realmente Como que você foi nesse lance da tabela periódica? Então Eu ia pegando assim Tipo, ah Eu vi primeiro as propriedades da tabela Tipo, a primeira coisa que eu fiz em química foi isso Porque eu já tinha uma base razoável Eu não tinha química orgânica Porque eu não estudei nada no terceiro ano E não tenho química orgânica Sim Aí eu sabia bem Tipo, basicamente na ordem orgânica Eu só via bem Tipo, ah Força de ar Essas coisas assim E o manjado Aí o namorado da minha irmã era químico Aí a gente ficava batendo uns papos Aí acho que foi armazenando algumas coisas Aí ele ficava me explicando Não, mas e tal Por isso que é o O HF é um ácido moderado Porque ele é muito forte E por causa da tabela periódica lá Que é a eletro-negatividade Porque ele é muito forte E tal Tipo, você vai conectando tudo, sabe? Cara Porra E agora você foi falando Eu fui lembrando que na verdade O que eles pegam no comecinho da química Não é nem isso aí Não É aquelas putaria de Cara, como é que fala? Meu De você entender o que é uma reação química E uma reação física Ah, é verdade E a gente sabe que não serve pra nada Não serve pra nada No final das contas Ninguém cobra aqui lá em lugar nenhum E a pessoa fica um ano Ela fica um tempão Vendo, ah, porque tal coisa é reação química Tal coisa E tal ovo É, status da matéria Oi, não sei o que Isso aqui é sólido Isso aqui é gasoso Isso aqui é líquido É, é verdade E tu falaria a tabela periódica? É, eu acho que é Discipado Eu acho que Se fosse falar uma coisa Aí Sabe o que foi engraçado? Você não viu a live Mas eu falei a mesma coisa É a mesma coisa Eu falei a mesma coisa Mas assim Propriedades periódicas Cara, é incrível E eu E ó, ainda tem uma outra coisa Que eu deixei Eu tenho quase certeza Que se eu despertar Você vai saber Por exemplo Nitrato de prata Supato de cobre Se eu falar os nomes Tu sabe a fórmula? Sim Ninguém Ninguém quer decorar essas paradas Eu sempre falo Que tem que decorar Cara, uma coisa que eu gostava De fazer em química Era tipo Tinha lá a fórmula Tipo o neném Eu fiz uma entrevista no neném E tinha aquelas Fórmulazinhas Com boss Aí eu sempre Pesquisava Isso Cara, você vê Como tem características Que são muito padrões É o lance de você ir além Você tem curiosidade Sim Até ver Organização Pra fazer a estrutura de live Lá, tá ligado? Eu pensava Não, vai que cai Só pra ver a estrutura Assim Porque no FPE Cai bastante Pra você fazer a estrutura Da molecula Aí eu pensei Vai que cai Aí eu pesquisava todo Desde o início Assim Cara, você não te fala Você não acredita Chegou um momento Pô, tem gente que não sabe Que um dia eu estudei Pro vestibular Mas pô, há muito tempo Atrás eu estudei Pro vestibular também Eu pegava os compostos Colocava no Google No YouTube No YouTube na verdade E eu colocava assim Tipo, ah H2SO4 E eu escrevia Eu escrevia no final Lewis Stranger Pra ver a estrutura de Lewis Em inglês E aí vi uns vídeos Muito loucos Os caras mostrando Como que era Acho que é Carga formal É Que é diferente Só o FPE Que cobre isso aí Que é diferente de Nox E aí eles dividiam Pô, o negócio Eu acho legal Você vê como tem coisas Que são parecidas A questão de tu e ela É, eu acho que Pra química Tabela periódica E tem curiosidade, né Dos compostos Tipo, tem uns canais No YouTube Que ficam mostrando Um bagulhinho Cada processo Eles mandavam lá na Elite Aí eu achava legal também Tipo, você tem mais contatos Tipo, ah Essa fórmula aqui Eu já vi já Se tu pega o Enem, cara Deve ter Se tu der um control Enfim, todas as provas Do Enem Colocar assim Ácido, acetil, salí Aqueles aços Os padrões É, que sempre caem no Enem Pô, que vai cair toda vez, cara Sim O negócio do vinagre Cai sempre Sim, cai até nessa provas Agora Se tinha que escrever Aço, dá certo Se o cara tivesse Essa curiosidade De pesquisar De olhar o vinagre Eu sempre falo Pô, olha o detergente Fala que é uma molécula Anfipática Que tem frio É, eu acho legal Então, tá Vamos retornar Beleza O senhor estava Metado do ano de 2021 E aí foi estudando Matéria por matéria Chegamos a conclusão Que, pô, a pessoa em química Se ela não sabe Ela não tem que ficar vendo Do que é É Ela tem que entender Tabela periódica É importante Que ela decore Nome sim É importante Que ela veja estrutura Entenda bem As propriedades E aí tu foi estudando Matéria por matéria Chegou no final do ano E fez o Enem No final de 2021 Seis meses depois De ter estudado Isso, exato Foi o que tu tirou 680 Não Esse daí que eu estudei Foi 750 Ah Foi melhor Sim, é 680 quando eu saí Do ensino meia Tipo, tinha acabado Sem estudar nada Só do terceirão Tá certo Esse 29 de maio Foi um ano depois Um ano depois E aí você O que aconteceu? Aí eu falei Cara, eu acho que eu tenho que Ter mais alguma coisa Aí eu fui lá E me inscrevi no PQA Falei Cara, eu acho que o FPR Também é uma boa Porque eu tinha ido bem Eu falei Cara, eu falei Tem química Eu acho que o FPR mandou Eu já tinha decidido medicina Eu estudei uns dois meses Daí eu decidir Que eu ia fazer medicina Eu tava com engenharia No começo Aí até terminar biologia Falei Cara, eu acho que Que medicina Eu acho que é uma parada legal Sério? A tua mãe ficou em festa? Não, como você tava falando Não, eu sempre soube Ela só ficou um tempão falando Sério? Falei Não, eu sempre soube Ela tinha me inscrito no último Nem tinha começado Nem estudar Ela tinha me inscrito já Falei Cara, medicina Acho que é pra mim Mas ter um lance também É mais difícil? É, tem Sempre desafio Aquele gostinho Tipo, porra Medicina É mais concorrido? É, sim Sempre tem esse negócio Tipo, um desafiozinho básico Só pra dar um incentivado Depois a gente Não fica tanto E aí Deixa eu entender Como você me conheceu Você lembra? Eu pesquisei no YouTube O FPR História Eu lembro até hoje Aí apareceu Aqueles vídeos que você fazia Tipo, português O que mais caro em história O que mais caro em português No FPR e tal Cara, na época A gente falava muito Hoje em dia Tipo, a gente Foca na galera Que é passar em medicina Independente se é no FPR Ou se não é Mas eu lembro que naquela época De fato A gente falava muito É, porque eu fui super mal A história Eu falei Cara, alguma coisa Tá dando errado aqui Aí eu não tinha Segurança Tipo, era novo Eu nunca tinha visto Eu falei Cara, não sei Não sei Era um cursinho novo Tipo, do lance do PTA Nunca tinha ouvido falar E eu não tava tão focado No FPR também Eu era super ENEM Você lembra? Sim Aí eu pensei Cara, será que vale a pena? Eu acho que eu passo pelo ENEM Aí depois eu falei Não, acho que eu vou fazer isso aí Acho que é uma boa E é só o quadro dos materiais Eu adorava os materiais Você colocava lá E aí tu entrou Eu entrei Tá, tu entrou Cara, foi em dezembro A turma se expõe em dezembro de 2021 É, eu acho que é Foi depois do ENEM Cara, logo que tu entrou Eu lembro que a gente fez um evento Em fevereiro de 2022 Três meses depois que tu entrou E tava indo no evento e tal Cara, o que que tipo Quando você entrou no Pilares Mais mudou assim O que que você acha que mudou Nos teus estudos? Eu acho que é porque tipo Eu não estudava sozinho, né Sem nada, né Aí quando tinha o grupo lá Pessoal, cara Tem que estudar O pessoal tem que estudar Porque antes eu não conhecia Ninguém que estudava, sabe Tipo, era só eu e eu, tá ligado Aí quando eu vi lá Que tinha um monte de gente No grupo, mandando questão Falei, cara O pessoal tá estudando pra mim, cara Tem que continuar estudando Não podia parar, sabe Daí eu fui tipo aumentando A quantidade de carga horária O que que eu estudava Tipo, pra eu poder Nossa, velho É, foi mais uma motivação Assim pra dar um gás a mais, sabe O grupo foi te puxando É, foi Exato Tu vê como Às vezes você não Talvez não tivesse passado antes Por não ter estudado Porque ele tinha um Um puta potencial Faltava, sei lá Talvez disciplina Alguma coisa assim É, eu acho que sim Não, é porque Assim, ó Eu lembro que Tu tava no grupo da turma 6 Sim E aí tu respondia Um monte de coisa A galera mandava questão Tu tava respondendo Na época a Emily Que era a que cuidava da turma Ela pegou e te colocou No grupo da turma 7 Não foi? Ela chegou assim Porque não podia, tipo Pegar e colocar aluno Em grupo de outra turma Aí eu lá Madeira É o seguinte O tio só tava respondendo tudo E eu queria que ele tivesse No grupo da turma 7 Também pra ajudar a galera E ela pegou e te colocou E tu entrou no grupo da turma 7 Tu ajudava a galera toda lá Eu lembro que tipo Nesse dia aí Que a Emily Colocou na T7 É porque tipo Eu tinha mandado Uma questão lá na T6 Aí eu fiz um texto Que eu mando Um monte de mensagem Que eu tô respondendo Passo a passo Aí o pessoal começou a sair E eu pensei Nossa Aí eu fui mandar mensagem Falei Desculpa Eu falei Que nada disso Aí depois deu umas horas Ela me colocou na T7 Falei Nossa Ela falou que era Pra responder o pessoal lá Que eles não iam sair Muito bom Cara É importante essa questão Mas eu tinha vergonha De mandar a resolução Eu pensei Nossa vai que tá errado Eu lembro a primeira vez Que eu mandei ainda Aí a Emily Tinha mandado um negócio Falei Também a cabeça Tá errado esse negócio Tá uma questão física Aí eu falei Cara Será que eu falo pra ela Que tá errado Mano no PV Falei Tá errado essa parada Aí eu falei Vamos mandar o meu grupo Coração acelerado Tinha vergonha Uma coisa que eu sempre Falei é assim Se a pessoa manda uma questão Você quer responder Mas você tem medo De estar errado Eu falo Responde mesmo assim Ela já não sabe responder Se tiver errado Se tiver errado Tá errado mesmo Ela não ia conseguir responder Meu menos ela viu uma coisa É melhor vergonha Não foi nada Não com certeza Cara e como tu acha Que esse lance do Porque assim Querendo ou não A gente sabe que No cursinho Muitas vezes a pessoa Tem um ambiente Extremamente tóxico De competição Cara Esses dias eu tava conversando Com um guri Era Miriam Que ele queria entrar no Pilares E ele falando assim Cara eu tô no cursinho Ele faz o COC É um cursinho famoso E ele falou Eu não sinto que eu tô num ambiente legal E ele queria entrar no Pilares Mais por causa do ambiente Do que com o Com certeza E isso me lembrou o fato Que daqui a pouco Eu vou gravar entrevista Com uma pessoa Que entre aspas Era Tua concorrente Cara Vocês se ajudavam Até não poder mais Eu queria que tu comentasse Como que foi Qual foi a importância De você estar num ambiente Que as pessoas Buscavam mesmo que você E se ajudavam Nossa Foi incrível Porque tipo Foi mais na Elite Né Não falavam tanto Mas na Elite foi Tipo Que a Carol entrou Aí era muito legal Tipo O pessoal se ajudava um monte Mandando um monte de vídeo louco Assim Nunca ia achar Vídeos que os caras mandavam lá E era todo mundo Ninguém ficava competindo demais Assim Tipo Ah Igual o cursinho Tem aqueles top ranking Lá Tem o celular O pessoal fica se achando Mas no Na Elite É incrível O pessoal sempre se ajudava Né Tipo Eu e a Carol A O Rá O Luca O Luca A Ju E era todo mundo Era todo mundo querendo medicina E todo mundo se ajudando Cara Ah Tinha barco com todo mundo A gente ia se ajudando Que pelo menos aumentava a chance Sabe o Luiz E o João Paulo Sim Era elas Cara Eu sempre comentava Era muito engraçado Porque eu chegava A gente fez o presencial Durante três semanas Cara Foram as três semanas Que eu fiquei comendo lanche E banana com isso E aí eu chegava Toda gente no presencial Pô Chegava morto Chegava atrasado Quase assim O negócio Ele estava lá E toda vez Antes de começar o presencial Ele estava conversando E se ajudando E os dois Criam o mesmo curso Sim E era sempre o Luiz Falando com o João Paulo Assim Deu cara Ele está ensinando As formas De fazer isso aqui Erradas Ele está falando Alguma coisa Que Torricelli Ver E não vê o quadrado Alguma coisa Tem que ter Cara E eu não conseguia entender E ele se ajudava Tanto E porra Achei muito Pó Eu acho que Igual o João Esse João Mandou mensagem Nossa Eu considero você Como irmão Eu acho que Foi meio que assim O grupo Eu acho Que todo mundo Era como se fosse Da família Aí o pessoal Se ajudava Competindo Eu acho que Ficava emitindo Informação Não vou mandar No grupo Se não Pelos concorrentes Acho que A gente não se considerava Concorrente Isso é muito bom Agora 2021 acabou Foi o final Tu entrou no finalzinho Do ano no Pilares Mas cara O que você consideraria Que talvez Não foi tão bom Na tua preparação De 2021 Mesmo que tenha sido Só metade do ano Tipo Ah Quais erros Tu elencaria Para uma pessoa Que está começando agora Muitas vezes Saindo do ensino médio Também E não cometer Ou até Dois anos De cursinho Enfim Sendo bem sincero O meu maior problema Foi ignorar Completamente a redação Eu ignorei O ano inteiro Eu fiz tipo Duas semanas Antes do ENEM Eu fiz redação Obrigado Eu estudei redação Só do ENEM Lá no FPR Cara Na primeira Que eu falei lá Eu nem fiz a redação Você acredita Eu tenho um trauma Tão longe Tipo Eu não consegui resolver Não consegui escrever nada Ah Porque era a prova De fase única Era Aí aquela redação Eu não escrevi Não escrevi nada Pera Tu zereu a redação Zerei Aham Zerei Eu tipo Sobrou duas horas Assim Falei Vou tentar Não consegui fazer nada Aí eu fui embora Caraca Eu não sabia disso Zerei É Eu não fiz a redação Eu não sabia fazer Eu achei estranho Eu nunca tinha visto Daí depois Eu fui ver como é que fazer Eu nem sabia como é que era E como tu resolveu isso Aí eu vi Porque Eu não sabia como é que era Porque assim Tu tinha um bloqueio em redação Sim Cara Tu não acha que muita gente Tem esse mesmo bloqueio Talvez com exatas Cara É Deve ser mais ou menos igual Então Se for assim Como Vamos lá Vamos traçar O que tu fez Pra tipo A pessoa que tem isso Por exemplo Com exatas Eu vou explicar como foi Comigo a redação Depois a gente troca Pra fazer Exato Então Como eu tinha muita dificuldade Na redação Eu pensava assim Como eu treinava mais pleninha Aí eu comecei a fazer só a introdução Fazia a introdução Pra vários temas Tipo Pensando como é que ia ser o resto Eu fazia tipo Uma introdução por dia Aí eu fazia de um tema Assim Aí depois que eu falei Ah Tô confiante Com a introdução Aí eu ia pro desenvolvimento 1 Aí eu fui fazendo isso Sabe Todo dia Tendendo Tipo Pegando um jeito Sabe Pra ganhar confiança Tu procurou um certo modelo De introdução Isso Como que era? Eu falava do Tomás A Carol sabe A Carol sabe Qual é que são Minhas redação Se eu olhar lá No PPA Que a gente mandava As oficinas de redação É todas elas Elas eram Inclusive Aquela lá Que a gente viu Na oficina Eu fiz diferente Mas tipo Eu tinha 90% Mas a redação Era o mesmo modelo Eu falava do Tomás Morda Utopia de Tomás Morda E é só tipo Eu escrevi esse modelo Na redação desse link Agora Eu não sei se foi o gol Mas eu comecei A fazer assim Não serve a nota Mas eu acho que Tipo Ter contato sempre Eu acho que é o principal Sabe Você tem muito bloqueio Assim Eu acho que tipo Tu estudava Tu estudava todo dia Todo dia Todo dia Eu pegava E fazia uma introdução Aí no outro dia Eu fazia outra introdução Até pegar o costume Com a introdução Aí eu ia pro desenvolvimento Depois desenvolvimento Dois Fazendo parte por parte Daquelas redação Que eu já tinha feito Em introdução Sabe Depois que eu fiz Umas dez Assim de introdução Aí eu fazia Desenvolvimento Até completar as dez Aí eu Ah Tu foi Caralho Que genial É Eu fui fazer a introdução Aí depois desenvolvimento Em todas Depois segunda Aí tu foi voltando Chegou o momento Que você começou A escrever a redação inteira Sim Aí já tava Todas completas Sabe Tipo Afinal Eu não fiz todas as conclusões Aí que eu comecei A fazer redação De verdade Inteira Completa E tu fazia quantas Por semana Redação Eu fazia umas duas Porque tinha Tipo Daí eu fazia umas duas Eu enviava uma E eu ficava Tipo Eu assinei A poxa Lulu De redação Aí tem Tipo Eles postam Acima de novecentos Eles deixam lá No muralzinho Assim No hall da fama Que eles escreviam Aí eu tenho Todas as redações Acima de novecentos Daquele dia E tal Aí eu ia clicando E vendo todas Eu lia todas E todo dia Eu dava uma lista Tipo Tinha umas vinte Assim Aí eu lia Assim Todo dia Eu pegava lá Dá uns vinte minutinhos Assim E lia rapidão Sabe Só pegando os detalhes Porque tipo Tem uns padrãozinhos Depois que você lê Sei lá Uma duzentos Trezentos Na redação Sim Tipo A pessoa usa Hannah Arendt Sempre Aí você não precisa Nem ler Aquela parte Se tu pega essa Cartilha de redação Na Thamil Você vê que Cara Uma vez eu peguei Pra ler E aí era assim Ah No filme No filme tal 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 É retratado isso Sim Não distante da ficção Fora da ficção Na realidade Isso também acontece No Brasil odierno Os caras colocam assim mesmo Agora sabe o que me chama a atenção? Uma vez eu falei Cara Muitas vezes passar no vestibular Não é complexo Não é Só O que é uma coisa complexa? Complexo é sei lá Você lançar um foguete pra lua Tu tem que fazer o cálculo Do combustível Do foguete De como que ele vai Aterrissar na lua De como que é Cara isso é muito complexo Sim É uma série de contas É uma série de coisas Passar no vestibular É complexo É simples Você pega o que você não sabe Você pega o que você tem dificuldade E tu trabalha em cima da dificuldade Sim Só que isso Mesmo sendo simples Não é fácil É difícil Realmente Eu acho que É bem isso Tipo Você sabe Você consegue planejar Tudo que você vai fazer Mas pra fazer é tudo É um trabalho O difícil é você fazer Eu falo assim Passar no vestibular Não é complexo É simples Sim Só que não é fácil Com a hora que poucas pessoas Conseguem fazer o simples Todo dia Todo dia Todo dia Porra Tu pegou redação E estudou todo dia Todo dia Eu fui assim Cara Quando as pessoas Não tiram 700 800 Na redação Fazem uma por semana Apurado É tipo assim Ela faz uma por semana Duas vezes por mês Sim É Imagina E a pessoa tem dificuldade Exatas A pessoa estuda exatas Três vezes por semana De dificuldade Eu acho que se você tiver A dificuldade em exatas Se você for Mais a parte matemática Se for o raciocínio é diferente Mas se for mais a parte matemática Dá pra estudar um pouquinho Todo dia Explica melhor isso aí Tipo assim Ah Sei lá Você tá em física Não consegue desenvolver Uma conta Que você tem que ficar Substituindo variável E tal Sei lá Cinemática Tem que substituir Tem que usar três fórmulas Ao mesmo tempo E substituir Uma dentro da outra Vamos lá Aí eu acho Que é vantajoso Começar estudar um pouquinho De matemática Todo dia Porque se você pegar física Você já tem que ter a base De matemática Eu acredito Assim né Aí eu acho que Começa a estudar um pouquinho De matemática Todo dia Pra pegar aquela parte Tipo ah Sistemas lineares Por exemplo Nesse caso Tem três equações Ali você tem que ficar Mesclando tudo Eu acho que vale a pena Caraca Agora você tocou Um ponto muito bom Mas eu arrisco De uma coisa Tu resolvi Esse sistema por lógica Ah resolvi Mas tipo Você vai ver Eu não tenho Cara você vê Como tem Tipo tem coisas Que é muito igual Né cara Tu resolvi Esse sistema por lógica Sim Ah tipo Depois de um tempo Que você vai pegando Tipo Igual os professores No colégio Fala assim Não Vou passar o Conteúdo aqui E no final Eu passo o macete Depois você já Aprendendo tudo Aí eu vou passar o macete Como fazer rápido Aí era basicamente isso Você vai primeiro Aprendendo o difícil Do modo mais absurdo Do difícil Aí depois você vai pegando Cara Que legal Porque assim Eu lembro que Quando o professor Explica sistema Na escola Eu acho que ele Primeiro coloca a adição Aquele lance De tu ficar adicionando É Adicionando o sistema O que se você entende A lógica É você pegar um Sei lá Tipo Tá 3x Num e no outro Tá 1x Você multiplica por menos 3 Pronto Aqui fica 3x E menos 3x Sim Matou a pau o negócio É Mas é engraçado Como tipo Tu antes Tu pôs um negócio perfeito Tu pega o mais difícil E depois o macete Fica Sim Lógico É porque se você pegar O macete direto Eu acho que esse é um problema Dos cursinhos Minha irmã por exemplo Ela sabia todas aquelas musiquinhas Do cursinho E não sabia fazer nada Da parte de Tipo Ela tinha decorado lá Sei lá Alguma coisa lá Aí ela decorava a musiquinha Ela não sabia aplicar Na questão Tá ligado Ela decorou só o macetinho E não sabia o conteúdo em si Sabe Eu acho que o macete É complementar Bem depois Entendeu que você entendeu Bem a base Aí você vai pro macete Eu não acho que seja um problema Pô o macete do Torre Tchere lá Ah sim Borrou Pegou Não Tipo Essas coisinhas Tudo bem de forma Pra decorar a forma Mas o bagulho de química Assim Ah Os compostos solúveis Sabe todo o negócio E não sabe por que Que é mais solúvel Eu acho que tipo Esse tipo de macete Assim Acho meu E cara O que que você Por que você acha Que tem pessoas Que não Não vão por esse lado Tipo assim Tu acha que é porque A pessoa não conhece nada Ou tu acha que é porque Tem pessoas que tem Uma certa facilidade maior Uma coisa assim Cara Eu acho que Não é ensinado Eu acho Eu acho Realmente Tipo Eu acho que tem gente Que tem mais facilidade Nasce com alguma coisa Sim Tem um dom maior Pra exatas Mas eu acredito Que não seja nem 10% de variação Assim Sabe Ah Nossa Uma pessoa que é muito boa Em exatas É uns 10% melhor Do que se fosse Igual Tipo No mesmo início Estudo igual Tal Bom ponto Eu acho que é tipo Uns 10% de variação Assim Eu acho De desempenho Eu acho que deve ser menos É Pode ser que seja menos É Mas eu acho que é porque Tipo Desde pequenininha Eu tinha Eu gostava de fazer conta Eu tipo Eu era pequenininho Contava todas as coisas Assim sabe Tipo Ficava contando semáforo Na rua Contando passo Assim Caraca Desde pequenininha Eu gostava Porque minha irmã É 5 anos à frente Tipo No colégio Aí eu estudava Porque ela estava estudando De matemática Tá ligado Aí Por isso que eu falei Que eu achava Que sabia bastante De matemática Porque tipo Eu estava lá Aprendendo a somar Básica Que ela estava lá Em báscara Tá ligado E eu vi Caraca É muito legal Isso aí Tipo Eu comecei a estudar À frente Sabe Por causa da minha irmã Aí Fui ajudar Ela assim E aprendi Eu jogo Isso que tu falou De ah Qual é o tanto Semáforo Essas paradas Talvez é aquele lance De mente mais analítica É Eu acho que sim Aquela pessoa Você por exemplo Vai gostar de planilhas Essas paradas Ah Eu gosto Eu acho legal É Eu gosto Que louco E por que O que você acha Que fazia Você querer Ir à frente Tipo Ir lá Buscar o lance Da Twitter Que eu achava difícil Tipo Pela dificuldade Sabe Falar Cara Tipo No colégio Eu sentia facilidade Muita facilidade No conteúdo Assim Aí eu pensava Vou tentar Um nível acima Aí eu peguei A hora da minha irmã Tá certo Que era cinco Mas Eu acho que É pela dificuldade Mas O pessoal Geralmente é ruim Na matemática Acho que Por isso que deu Uma motivação Para estudar matemática Nossa Muito legal Estar matemática Agora Uma curiosidade Como você pensa Em tratar isso daqui Para frente Esse lance De porra Quero fazer mais Pegar o mais difícil Ah Eu falei Para a Carol Assim A gente vai começar Estudar para a residência Já foram para a residência Depois Seis anos Vai chegar a prova Não Já vamos começar Já no segundo Já vai começar Estudar para a residência Uma tecnologia aprofundada Nem que seja isso aí A gente vai começar Cara Sempre pensando E de onde vem isso De querer ir além Tu tem sei lá Um sonho Para ter um futuro Porra Eu quero estar em tal nível O que que mexe Eu queria ser sempre o melhor Tipo Eu não fico pensando Ah Eu queria ser melhor Que alguém Eu queria ser o melhor Máximo meu Chegar no meu ápice E eu vou buscando isso aí Entendeu Quanto melhor Eu conseguir Me sair Melhor É mais isso Que eu vou pensando Ah Sempre melhorando Nem que seja um pouquinho Mas vou melhorando Tem ideia já De qual a residência Cara Eu estou pensando Em fazer cirurgia cardíaca Adrenalina também Eu acho legal Eu estou pensando Mas vai ser Alguma hora de cirurgia Muito provavelmente Eu vou com a gente aberta Para a faculdade Mas provavelmente Cirurgia Alguma Antes de Antes de Sei lá Uns 3, 4 meses Assim Eu tinha neuro Como Principal Mas eu Deu umas 3 Deve ser só os Mais concorridos Eu entendo um pouco De residência Mas eu arrisco Dizer que são os mais concorridos Eu acho que sim Mas É Mas neuro Eu acho que é pior Acho que é o mais difícil Caraca Mas Eu acho que eu não tenho Maestria suficiente Sabe Eu acho que não Mas eu vou ver Na faculdade Como assim Porque tem que ter Muita precisão Sabe Eu acho que eu não tenho isso Sabe Eu não desenvolvi Porque tipo Imagina ser médico Tecnoel Eu acho que não ia aguentar Sabe A pressão Eu acho que não Mesmo ser muito Assim O desafio Eu acho que não conseguia Eu acho Que loucura Cara E tá Vamos voltar lá Vamos voltar Tudo deu É Vamos voltar Não O que eu quero saber Do ano Daí que você estudou E você Resolveu O que estava te afetando Sim Sim Foi o Esse é o passadeiro Você deve ter aprendido Uma penca de coisa Nossa É Tipo Era no mínimo Estudar umas 12 horinhas Segunda Segunda Mas era tipo Sabe Eu já tinha estudado Bastante No outro ano Eu fazia muita questão Aí eu comecei A ver mais aulas Eu comecei a estudar Geografia Adoro geografia Agora você acredita Tu aprendeu Eu gostava Tu não gostava Não gostava Aí eu achava Que era só decoreba E tal Realmente Eu gostei da decoreba Achei legal É massa Cara Geografia é massa Quando você começa A enxergar nas cidades Sim Aí você vê a chuva Você fala Nossa A chuva Eu acho que aqui em Curitiba Não tem tanto Que a cidade é grande Mas por exemplo Tinha uma questão Na prova Que falava dos shoppings Ah Eu acertei essa questão Entendeu Então O que que acontece A questão falava assim Quando surge um shopping Em uma cidade As outras cidades Aumentam a dependência Da cidade lá Sim Cara Eu vi aquela questão Eu pensei na hora Minha cidade Ela é onde é shopping Ela tem sei lá 160 metros Surgiu um shopping Aí a galera De Correapinto Serrito Surgiu um shopping São as cidades ao redor Vão pra Lages Por causa do shopping E aí tipo Quando você tem cidades Se desenvolvendo Digamos assim Ou tem essa teoria Tipo crescendo Você começa a ver Mais essas paradas Você começa a entender Mais o lance Do que que é Conurbação Do que que é Por exemplo Essa importância regional Sei lá Talvez em Curitiba Não dê pra ver tanto Porque a cidade Já tá desenvolvida É o mesmo lance É o mesmo lance Tinha uma questão Na prova da Campo Real Acho De aposentadoria rural Sei, sei, sei E aí eu lembrei Que o meu avô Foi um cara Que ele foi atrás De aposentadoria rural Essas paradas todas Nunca tinha visto isso aí Eu descobri na questão Então Mas eu acho muito Que geografia é um lance Muito do dia a dia É, sim Principalmente essa prova de geografia Não tinha nada de geografia física Eu adoro geografia física Eu não gosto Então olha que legal Eu já não gosto de geografia física Eu acho chato Nossa Por geografia física Aqueles lances de atmosfera Eu acho meio chato Nossa Eu adorava ver Chuva Esses bagulhos de chuva Eu adoro Eu não gosto A José do Rio Eu adoro esses negócios Cara Porra Aquele lance de nome de nuvem É Com os limpos Só cúmulos Eu falo chama de nuvem Chama de ter algodão doce Mas não chama de desses nomes Feio aí Chato Nossa Pera que isso aí Eu aprendi no colégio A gente colava no cadê Eu quero ficar pensando Como eles olham pras nuvens E eles falam Vamos dar nome pra ela É Imagina Pô Vai dormir Uma coisa legal Pra esse negócio de nuvem Eu vi um vídeo no YouTube Que é o carinha Viajando avião Ele falando das turbulências Que tem dentro de cada nuvem De um jeito Ele explica todos os bagulhos Eu não lembro Mas era em português O cara Ele ficava pilotando Não Essa daqui é a pior Tem turbulência pra caramba Aí ele explica É Achei legal Esse daí Foi bem legal Como você acha que foi esse lance De você Porque a gente fala Do próprio Pilares Isso As três vezes aprendizagem Você transformar o conteúdo Em algo que você vai conseguir Passar a gostar E aprender mais Como você acha que isso foi importante Pra você aprender Tanto história Geografia Talvez sei lá Você tenha feito isso Com redação Não sei Com redação De clima Olhava Os tipos de corrente Que tava vindo Pra falar Olha vai dar chuva E tal coisa E tal Eu achava legal Ver no dia a dia História foi o maior problema Eu não conseguia Achar o dedo divertido Na história Só achava o dedo difícil Porque eu não tenho Uma memória muito boa Eu achava que história Era só memória E dente Aí depois Eu comecei a conectar Porque eu tava estudando Igual eu estudei Exato Eu tinha uma base Só que história não tinha Aí eu tinha uma base Eu sabia mais ou menos Conteúdo Eu sabia Tipo Ah essa questão Tá falando tal coisa Tipo Essa questão Desse conteúdo História eu não consegui fazer Ah tá Tem um ano aqui Do que que é Eu não sei Era assim Não sei Tipo Eu não tinha Eu olhava pra questão Eu não sabia Qual época que era O que que tinha que saber Pra responder Sabe A falta da linha do tempo Claro Sim Aí Eu tinha bastante Ficuldade nisso Aí depois eu comecei A ver uns Histórias Sabe Tipo Uns bonequinhos Não sei Porra Eu sei Que fala de guerra É Eu sei Eu assisti Não tinha tipo Guerra do Afeganistão Primeira guerra mundial Tipo Esse mesmo É muito bom Esse canal me ajudou Bastante em história Eu lembrava dos vídeos Quando eu tava estudando Eu falava na aula Tal coisa Aí tipo Eu vi o vídeo Aí eu tinha uma base Sabe Pra começar a estudar Que conteúdo Aí depois eu vi Uns podcasts Um podcast Assim Porque eu achava Que eu escutava Eu decorava melhor Escutando Sabe Qual podcast Eu escutava Do H30 Principalmente Do H30 Não conheço É História Incrível Minus História Incrível Minus É Bem famosa Aí tipo Você pesquisava Lá no Spotify Assim Coisa lá Era uma colheira Aí você escutava O podcast E tu escutava Fazendo alguma coisa É Escutava andando de bike Principalmente Já fazia o cardio Ah que bom Isso velho Aí eu ficava escutando Tu andava de bike? Aham Não sabia? Sim, sim Tu andava todo dia? Como que era? Eu andava É Eu no começo Andava todo dia Depois eu fui diminuindo E agora Deu uma parada total Deixa eu adivinhar Você foi diminuindo O que você queria estar estudando É Eu falava assim Caraca Eu perdi Trinta minutão No meu bairro Deveria estar estudando Não Eu já ganhei Com esse sentimento É Aí eu comecei a diminuir Eu falava Três vezes na semana Tá ótimo Aí foi diminuído Ficou zerado Aí agora Tô voltando Tá bom saber Eu vou colocar No desafio na elite Agora Toda semana Três vezes É Mas é bom E tu andava Aqui em Curitiba O que você fazia? No meu bairro lá Chama bairro Pensa na quantidade De subida Que tem Aí Eu ficava andando Lá Eu ia até o Jockey Sabe? Sei Eu fui uma vez lá Aí eu ia até lá De bairro Porque lá A única parte reta Do planeta Do meu bairro É ali Aí eu ficava Dando umas duas voltas E voltava Aí dava uns Trinta Quarenta minutos Assim Dá pra escutar tranquilo O podcast Às vezes Às vezes eu escutava Dois Deixava em dois Três E aí eu ficava Boa Boa Que massa Que que você acha Que você tinha um negócio Bem misterioso Que era teu Que você fazia nos estudos Tem alguma coisa? Ah Alguma parada Assim Acho que ninguém mais faz E eu faço É Eu acho que é Ficar modificando a questão Eu acho que isso aí Eu Como assim? Tipo Eu pegava lá Tipo Aquela questão Das garrafinhas Lembra que a gente fez Uma Ah Eu lembro Da polpa Caraca E tu fez isso Não foi uma vez Não Não Eu faço Eu falo Puto Não Tipo assim Eu sabia responder Mas eu ficava Porra Parece que ele tá fazendo Pra me testar Não Mas se foram Trinta graus Daquele lá Eu lembro Do carro Eu lembro Se não fosse quarenta e cinco Se não fosse c5 Daí Eu seria assim Eu pô Eu não acredito Que ele vai me fazer Explicar Que é por causa Da de urgente Daí eu se liguei Pô Porque você tem A tangente A tangente de quarenta e cinco Que é o proposto Sobre a de azente E eu lembro Que eu venho pra Evelyn De uma vez A gente pegava E selecionava as questões Pra fazer a inversão Exato Enfim Pra quem não sabe A gente pegava as questões E eu mostrava Como responder Em segundos Isso a gente fazia na elite Mostrava o método de resolução Aí toda terça Era terça Se interessar não Chegava assim Essas são as questões Que Evelyn Mandava Será que o Tissou Vai achar fácil? Aí Evelyn mandava Eu mandava Oi Evelyn Será que o Tissou Vai achar difícil essa? Eu lembro Que ela falou uma vez Aí Teve Cara Teve uma Que eu falei assim Agora nessa Eu vou abacanar Aí Teve uma Muito demais Eu acho que lá Da plataforma Deve estar assim A mais difícil Assista Eu levei uma Muito absurda Um nível muito acima É Eu peguei Eu peguei aquelas questões Acho que foi aquela Que eu coloquei Com interferência Não foi dessa Não foi dessa Da catraca Que tinha Não lembro Não foi a que tinha Interferência Eu acho que é Do tubo Mas tinha uma outra Que era de interferência De uma lâmina De lâmina É verdade Do olho Eu lembro Aquela Eu lembro exatamente Dessas duas Eu respondo Lembro Assim Daí eu pensava Pô galera Eu tava amando Deixa eu subir Meu chat Viu Madeira Isso Isso tá Mas isso é Alguma post E tal Deu Pôra Cara Eu sei responder Mas vou ter que Contextualizar Todo lance Pra malaga Essa gente Ah Eu achava legal Mas isso Isso é bom Cara Eu não sei Quem foi Que me falou uma vez Mas quero Você pegar As questões Derem Você pega A matemática Ele falou assim Pega cada questão De matemática E imagina Como ela poderia Ser mais difícil Sim Eu faço direto Ou resolver De várias formas Diferentes Tipo Eu pegar uma questão E falar assim Nossa Se eu pegar esse dado Se eu omitir esse dado Será que dá pra resolver Quantos É o mínimo de dados Que eu tenho que dar Pra conseguir tal coisa Eu adorava fazer isso Caraca Ah Teve uma vez Que eu vi Que eu mandei esse sistema Pra Carol Antes da Da primeira fase Da Fé Aí eu vi um vídeo Ela mandou um vídeo De um carinha Ele tava segurando uma bola E pulou na piscina Aí a bola foi pra cima Falei Cara Imagina fazer uma questão De física Disso Calcular Ela me falou De empuxo Alguma coisa assim Aí eu pensei Cara Será que dá pra resolver Qual que é o mínimo de dado Que eu tenho que dar Pra uma pessoa Pra fazer isso Aí eu descobri Que era só a densidade Mais alguma coisa Aí você descobri a altura Aí eu fiz toda a lógica Lá com a Carol Falei Nossa Será que tá certo? Cara Tem um Física Que é do looping Eu não sei Se você já viu Acho que não Ah tá Do Da Globo da Morte Assim Não Não Mas não é essa É tipo assim Imagina aquela piscina Da Hot Wheels Aí Aqui você larga o carrinho E aqui tem um looping Aí tem um jeito De você fazer lá Qual é o dado mínimo Que você tem que ter Só pra saber Não importa Acho que é a massa Do carrinho Pra ele vir Só depende da velocidade É isso aí É tipo aquele do Gol da Morte Tipo o cara não cair A velocidade mínima Pra ele não cair É Tipo Contra o contato zero Ali no ponto máximo Aí você calcula a velocidade É Que é aquele lance Quase voltado pra limite Não é? Eu acho muito legal Então Me conta Teve uma imersão Que eu acho que você falou Alguma coisa Ah isso aí Meio puxado pra limite Cara Eu estudei cálculo 1 Antes do coisa errada Sabe? Sério? Aí eu sei Eu sei o basicão Assim Uma derivada E tal Não tô ligado Integrar Básica Assim Como você estudou cálculo? Eu pesquisei no YouTube Assim Tem o equaçona Matemática Eu adoro ser professor Cara Aí Eu vi As aulas De cálculo 1 Aí Mas quando eu tava no colégio O pessoal me incentivava O pessoal de Estagiar de física Falava cara Você tem potencial Acho que dá pra você começar A estudar cálculo 1 já Caraca Aí Tinha eu e mais um carinho A gente começou a estudar cálculo 1 Junto com eles Tu chegou a usar isso em alguma Derivada É muito legal usar a derivada Tá Me explica Porque eu não sei Tipo assim Tem a Tipo que a derivada Calcula a tangente em um ponto Aí tipo Tem lá uma parábola Aí você calcula a tangente no máximo Aí você descobre o ponto no máximo Você calcular a tangente no máximo Você calcular a tangente com a derivada a zero É a tangente reta assim Que aí você descobre o máximo da parábola Ou o mínimo Aí eu usava isso Não precisava decorar aquela fórmula Do x máximo E o máximo do verso Porque ela Tipo Dá pra resolver Desse jeito Eu só calculava a derivada Porque você igualava Tipo Sei lá X ao quadrado Mais 2x Aí a derivada Você pega o 2 lá em cima Joga pra frente E diminui em cima Aí fica 2x Aí o outro Que tinha o x E ele diminui o x Aí fica 2x Mais 2 Entendeu? Aí você calcula a zero Aí você é com z Sabe? Tipo Conforme Eu não peguei nesse ponto Ali da conta Mas acho que eu entendi o lance De você calcular o ponto máximo Isso seria Sei lá Tipo Um carinho Que tá se movendo Com uma certa Aceleração Você saber qual vai ser O resultado máximo É Você consegue sobre tudo Mas a gente aprende Derivada básica também No ensino médio Tipo Em física Eu aprendi no colégio Eu lembro que minha professora Falou quando a gente tava aprendendo Cinemática Tipo Porque tem aquelas fórmulas Tipo Ah Quer derivar o tempo Aí você Você vai tirando os negócios Você vai chegando em aceleração E tal Aí você chega Você pega lá De posição E vai derivando Aí você chega em Tipo Você derivar uma vez Você chega na equação da velocidade Aí você deriva de novo Você chega na equação da aceleração Aí a gente aprende Eu pelo menos aprendi Isso aí no ensino médio Aí a minha professora gostava Minha professora de física era boa Mas Cara Por que você acha que a galera tem dificuldade de cinemática? Cinemática? Porque tem muita fórmula Eu acho que o pessoal Mas assim Você não acha um dos momentos mais fáceis de física? Cara Eu acho um dos mais legais Fazer questões Por que você acha que a galera tem dificuldade? Eu acho que é porque tem muita fórmula E o pessoal não sabe muito bem Ah Essa aqui tem tempo Aí Não precisava do tempo Eles deram a mais Sabe na questão? Tá Aí eu acho que o pessoal não sabe selecionar muito bem Sabe Ah Sei lá Que eu considero isso aqui como um move Sabe Tipo Tem uma questão uma vez Que tipo Que eu fui resolver E tipo Se você jogasse numa fórmula Dava certo Se você jogasse em outra Dava errado Tipo Com todos os valores certinhos Dava errado Sabe Aí Eu acho que isso daí Acho que é um detalhe a mais Sabe Mas isso daí é muito difícil Mas a Carol também tinha dificuldade em cinemática Eu acho que é Sério? É Eu lembro que eu aviso na mentoria Ela não conseguiu resolver uma questão de bloquinhos E eu mostrei pra ela Não A primeira questão que eu falei com a Carol Foi de cinema Eu tinha que fazer a parábola da bolinha Assim Para uma bolinha que ficava várias vezes Daí eu tinha que calcular Eu não lembro o que era Mas foi a primeira questão Que ela mandou lá no grupo E eu falei Nossa Você é louco Então Você lembra aquela questão do FPR Que tinha um bloquinho E ele perguntava Qual o coeficiente de atrito Eu acho Pro bloquinho não deslizar Tá Tem Deve saber Tem várias Ah Aquela principal de 2019 Olha lá Que você Não Era 2020 2021 Que era tipo Mi igual a tangente Isso Isso Tá Aqui Que eu sou fácil Faço É Com certeza Cara Em todas Olha que loucura Vamos desconstruir Esse negócio Eu mostrei aquela questão Em várias mentores Eu fazia a mentoria Individuária no passado Eu falei Não vou fazer Em várias mentores Individuais Chega um momento Eu falava Vamos responder A questão de física Pá Na tela da pessoa Na tela da pessoa Que estão A Carol Não conseguiu Responder Imagina É que se fosse Que ela Com a Mola E tal Ninguém Conseguiu Responder Por que você acha? Eu? Eu não sei Assim Daí claro Mostrei Todos depois Conseguiram entender Daí eu fiz o lance Do lean Lá Porra Mostrei Imagina Que tem uma pessoa Puxando em cima E uma pessoa Puxando embaixo O bagulho ligado Lá Dá pra falar O bagulho ligado É Não E daí Quem é a pessoa Que puxa embaixo? Ela falava É a dona gravidade Daí A dona gravidade Num plano inclinado Que seria o pedido Quem puxa de cima? Puxando de cima É o atrito Tá Depois disso A pessoa Respondeu Mas antes não Estranho né É a falta Da interpretação Na questão Mas eu não sei dizer Por que Que sei lá Isso não Cara Daí sei lá Se é pro professor Mas eu sinto Que a galera Sofre muito Com bloquinho E com força Cara Eu lembro que Quando Tipo Eu não tive Mecânica No colégio A minha professora pulou E foi pra cinemática Geralmente é mecânica Aí depois cinemática Eu não tive mecânica Não sei No colégio Eu apareci assim Eu acho Ah eu lembro que Você pega forças Energia Eu acho que começa Com mecânica Com bloquinho Daí você começa Com os bloquinhos Depois você coloca O movimento No bloquinho Daí vira cinemática De botar vetor Eu sempre falo Que é botar vetor No mundo um do outro É isso que eu faço Falta o vetor No mundo um do outro É isso aí É então Mas aí eu via Do O que tava Sabe Aquele que tacava Sim Eu adoro Do ar condicionado Do ar condicionado É do ar condicionado Aí Eu via Tipo Todo dia de manhã Assim Antes de ir pro colégio Porque eu não tinha Eu tava nesse negócio Com os professores de estagiário Lá de física Que eu falei Que eles começaram A ensinar cálculo Tá Aí Eu falei Cara como você não sabe mecânica Aí eu fiquei Tá Então tá bom Começar a estudar mecânica Eu estudava uns 20 minutinhos Todo dia Aí a primeira coisa que eu vi Foi derrompor vetores Eu falei Cara eu acho que isso aqui É muito essencial Aí eu vi que tinha que Saber leitos e cosseno Eu já comecei a estudar Leitos e cosseno E depois eu voltei Eu acho que tipo Entender bem A decomposição de vetores Eu acho que é uma parte difícil De física Desses bloquinhos Eu acho E teve uma questão Uma vez Que você mandou pra Carol Que era da discursiva De física Aí tipo Tinha duas rodanas Sem a gente calcular a força E tal Se cortasse E tal Era uma loucura De física da UFPR Aí ela me mandou Falei Caraca Que isso Tô absurda Daí eu Depois de um tempo bom Que eu descobri Como é que fazia Eu expliquei pra ela Ela não entender Da força e tal Mas daí tipo Eu acho que tipo Mesmo que a gente tem facilidade Eu acho que ainda Bloquinhos aí é um negócio complicado Cara Porque você tem que imaginar Muita força Muita coisa ao mesmo tempo Eu acho que Você vai esquecer um detalhe E erra tudo Eu lembro da questão Mas não era discursiva Não Era discursiva Não é aquela questão Que tem um bloquinho Em cima do outro E tem uma rodana E aí você puxou Não é essa Mas aquela Mas essa é uma boa Mas aquela É uma filha da mãe Essa daí Eu tô ligado Os dois bloquinhos E tem o gabarito Se eu esquecer Da trita Entre os dois bloquinhos Daí tem o gabarito Cara Fala um pouco sobre isso De ter o gabarito Pra marcar Cara Me dava um ódio Tipo eu fazia assim Depois de um tempo Do ENEM Como eu comecei com o ENEM Aí eu percebi Do ENEM 100% As questões do ENEM Você fala assim Nossa Aquela ali Tá sem dividir por dois Essa daqui É o múltiplo daquela linha Todas essas daqui São múltiplo e tal Eu pensava Nossa Os caras são muitos Não dá nem pra cortar Que é o lance do Lin lá Que a gente fazia Aí eu achava horroroso Eu errei a questão Da FPR Porque eu inverti A fração Naquela lá Da semelhança de triângulo Cara Fiquei com ódio Eu tinha certeza Que eu tinha acertado Que era bem parecida A coleção do ENEM Aí Eu fiz a forma Escrevi E eu olhei E falei Não, com certeza é essa Eu marquei E ela tava invertida Tipo Eu não lembro Que a parte principal lá Ela tava igual Só dava invertida pra cima E eu marquei invertida Nossa Que raiva Que é o destrator Que a gente fala Sim É o destrator Feliz Mas teve uma do ENEM Que eu errei esse ano Também Que foi a primeira de física Da minha prova Que era do balanço Aí eu falei Cara Eu não sei resolver Daqui a pouco tempo Aí eu falei Cara Eu deixei física por último Aí eu falei Ah Deve ser alguma Que é dividida por dois E cara Eu olhei E tinha uma E eu não reparei Que tava Tipo Tinha 900 450 Eu sabia Porque tem duas cordas Aí tem que se dividir por dois Aí é ponto Aí cara Eu fiquei procurando E eu não consegui achar Cara Acho que eu tava nervoso Não consegui achar Que tava metade do lado Aí a cara falou Não Eu só marquei Porque tava metade Nessa Eu falei Cara Tá vendo Marcando Pro lógica Sim Cara O que você desenvolveu De manha Nesse sentido aí Tipo O Tissou Quando chega numa questão Ele não consegue Agora é o corte de milhões Em segredo master Cara Quando ele chega numa questão Ele não consegue resolver O que que ele faz Cara Tipo Se for desato Assim Eu começo a tacar Todas as formas Que eu lembro Assim Que tem aquelas variáveis Fale Cara Eu vou jogar tudo aqui Pelo menos eu fico pensando Se der pra modificar Joga as fórmulas Tipo um brainstorm É Tipo um brainstorm Aí Se mesmo assim não sair Eu penso Cara Algum detalhe Eu tô esquecendo Aí eu vou lá Faço um desenho Assim Falo Cara Agora vai Aí geralmente vai Tipo De física Que eu trabalho É em física Aí eu começo a desenhar Porque tem algumas questões Não tem desenho nenhum Aí você desenha E tal Eu olho Assim Cara Alguma coisa tá errada Aí eu vejo todas as formas Eu vou modificando Pra ver Porque tem algumas questões De física Tem que usar 20 formas Ao mesmo tempo Assim Vai mesclando E chega o resultado Aí tipo Tem lá duas variáveis Em 76 formas Aí você junta todas E fica com uma forma De duas variáveis Aí Eu geralmente fazia assim Ou eu começava A tentar de qualquer forma Assim Sabe Tentava Intentava Até aí Mas geralmente eu tinha E no ENEM que tem Várias questões Que não usam fórmula Que é uma questão chata Que não tem nem fórmula No ENEM Você não usa fórmula Ah nem é raciocínio Eu não sei como é que faz E como você desenvolveu Aquilo pro ENEM Cara Ou é chato Você pega tipo assim A prova da federal Ou você pega A prova de outro vestibular Você sabe a fórmula Você resolve Sim O ENEM tem várias questões Que não precisa de fórmula Sei lá Eu lembro Eu tenho hoje uma questão Que acho que era Da prova de 2019 Ou de 2020 O ENEM não é tratado assim Mas era aquela questão Que tratava uma pessoa suada Ah sei Aham E da prova de temperatividade Como você desenvolveu isso aí? Isso daí Você fez alguma coisa? Sim Isso daí eu ficava pensando Tipo essa daí era de física Falar assim Ah que transpirada Era chatinha Era umidade no ar O cara não suava E tal Beleza Aí esse tipo de questão Eu adorava ficar pensando Sabe tipo Cara Por que que isso aqui Tá acontecendo Sabe E será O que que poderia modificar Mas tu via a questão Não antes Tipo De fazer Na hora de fazer a questão também Mas tipo Mas esse raciocínio Eu fui desenvolvendo antes Tipo Eu pensava assim Ah Sei lá Por que que tal coisa Ah não sei Fugiu todos os assuntos do planeta Tipo Ah É que eu queria usar detergente Não Sabão da UFPR Eu acho que era da UFPR Tipo Ah você aquecia e tal coisa Lembra que a gente mandou no grupo Uma vez Sim Aí Eu tipo Eu ficava pensando Nossa Mas será que um pH Modifica isso aí Tipo O melhor pH Pro sabão Eu ficava pensando Mas por que Será que Esse pH E tal Eu tentava raciocinar Sem saber o conteúdo Só imaginando Aí eu fiz isso Muito Sabe Desde o início dos estudos Eu já fazia isso É o desde difícil É Eu ficava modificando Pensando Ah tal coisa Vou fazendo hipótese E vou tentando Sabe Se fosse o método científico Aí eu ia tentando Aí depois com o tempo Foi ficando cada vez mais rápido Aí tipo De vez em quando A Carol mandava umas questões de química Que a gente não achava no Google Por nada Aí ela mandava pra mim E ficava pensando Tá mas se for tal coisa Aí a gente ficava tentando Ver se aquela hipótese Estava certa Sabe É igual Mais no científico Tu via a resolução de questão? Como que você fazia? Via Tipo No começo lá Que eu comecei a fazer As mil questões de matemática lá Eu Eu fazia a questão Aí mesmo se eu tivesse errado Ou tivesse acertado Eu via a resolução Demorou muito Aí eu vi umas duas Três E era louco Tu via a resolução mesmo Das questões E tu acertou Sim Porque pra ver método diferente Sabe Porque tipo Eu penso em matemática Como se fosse uma caixinha de ferramentas Assim sabe Quanto mais você coloca ferramenta Mais fácil fica Calma Explica Tipo assim Cada forma que você vai colocando É como se fosse uma ferramentinha Aí tipo Quanto mais ferramenta Você tem na tua caixa Resolução de questão Vários modelos De questão Assim fica mais fácil Entender um raciocínio da outra Porque a matemática Vai ficando parecido Ótimo Aí tipo Eu gostava de fazer De vários jeitos Diferentes a mesma questão Aí eu via Tipo Quando eu não tinha Não pensava mais em nenhuma Eu via a resolução De várias assim Até pegava Nossa Isso aqui é bom Você já viu a metáfora Que eu falei Do cérebro ser um tapete de lego? Já Pra responder exatos Sim Aí o cérebro ser um tapete de lego Como se tipo Resolver a questão E fosse montar a peça Quanto mais pecinha Tu coloca Mais peças desenvolvidas Você consegue montar Sim É bem isso É bem o que eu acho Sim sim Acho que Esse negócio De ficar tentando Resolver de várias formas Eu acho que ele ajudou bastante Sabe Tipo Tipo Eu penso assim Ah se eu colocar um dado da mãe Será que eu consigo descobrir outra coisa Sabe Eu adorava fazer isso Manipular as questões Sim Nossa Eu adorava fazer fórmula também Adorava Tipo Eu penso assim Geometria principalmente Eu penso assim Se cair uma outra dessa Eu não decorava a fórmula Que eu fazia Mas eu tentava fazer Sabe Tipo Só com letrinha e tal Eu penso assim Será que vai cortar alguma coisa Tipo Ah eu tô ligado nisso Adorava fazer isso Tipo Pegar Sei lá Alguma questão de física Que sempre cobra a mesma coisa E tu tentar pensar Numa fórmula padrão Pra resolver ela Mas eu fazia Todas as questões Eu tentava fazer uma fórmula Linha Sabe Pra treinar Processo de fazer Tipo Pra cortar e tal Teve uma que mandaram Uma vez na Elite É Cara eu não lembro Que questão Mas eu fiz uma fórmula Que tipo Eles davam um monte de dado Aí você usava quatro Tipo Era um ângulo E um outro negócio Era mais de matemático Acho Não lembro que vestibular que era Acho que era da OP Aí mandaram lá E era muito difícil Assim sabe Tipo Aí ele cortava tudo no final Aí tipo Aí tu criou uma forma Ah era do Tipo Tinha um círculo Aí cortava num determinado ângulo Aí tinha que descobrir o volume A razão dos volumes Era um negócio assim Era nas caixas Não Era Teve uma caixa Era de um círculo Assim Você cortava do ângulo Aí tipo Com base no ângulo Você descobria Você tinha que descobrir A razão dos cones Do volume dos cones Aí tipo Era muito difícil Aí o raio não importava Aí você cortava o raio Dava um raio lá Você nem usava Aí ficava Tipo Um bagulho ao quadrado E acabou Um bagulho ao cubo Isso aí não é parecido Como o senhor já falou Do tronco de cone É né É parecido Então a gente tem que deduzir Todas as fórmulas Antes pra conseguir descobrir Uma fórmula E tu tinha curiosidade Pra ver tipo Como o cara que pensou Sei lá O físico que criou A parada Pensando a fórmula Nossa Eu adorava ver Demonstração de fórmula É a coisa que eu mais gostava de ver Tipo Eu acompanhava um cara no YouTube Que ele só fazia questões geometricas Ele adorava fazer questões geometricas E todo dia tinha uma Aí ele fazia fórmula Igual Gosto de fazer assim Sabe Daí ele fazia uma fórmula Pra aquele tipo de questão Qual que era o canal Eu não lembro Depois se eu achar Eu mandei pra Sofia Ela falou que ajudou bastante Em geometria Eu não lembro Eu acho que eu mandei no YouTube Mas eu não lembro Aí ele faz uma resolução De geometria por dia Sabe Que geometria Tem que ter um raciocínio Fazer uma reta Sim Auxiliar Aquela questão que tinha O triângulo Que o segundo dentro Tem um monte Tem um monte Eu sempre falo Traça Do centro É isso que você pensa Traça do centro Uma reta Que vai passar Perventicular A tangente Sim Aí vira o triângulo Triângulo com 90 graus Sim É sempre assim É sempre assim No Enem cai direto Direto Passa pelo raio Uns bagulhos Só pra facilitar Aí você joga Então Eu falei com a Carol Sobre isso uma vez O lance de você ter Várias questões Que é como se fosse Uma mesma resolução Essa Aquelas outras Que caíram no Enem Que é a mesma coisa Tipo Cara eu sempre Na hora que eu olho Uma questão dessa Eu penso Pega do centro Traça uma reta Perpendicular Passa Perpendicular A tangente Como você acha Que você desenvolve Esse lance de tipo assim É quase como se tivesse Várias questões Que elas no teu cérebro Estão dentro de cada gavetinha Com tipo Ah essa questão Tá lá Que é aquele processo Ah essa questão Tá lá Que é tal processo Como você acha Que você desenvolve isso E com esse canal Que eu falei Tipo Você fazia Tipo Todo dia Tem um negócio Diferente Sabe Daí eu ficava Assistindo Aí ele tinha Você vinha pegando O padrão Tem um círculo Você tem que usar o raio Não importa Tem que usar o raio Você vai dar um jeito De achar o raio E traçar ali Aí geralmente Sei lá O círculo Sempre tem o raio Você faz uma tangente Coloca o raio Acabou Aí você fecha um triângulo Vai ser envelhecido Não foge muito disso Mas tipo Tinha algumas Que era de triângulo Louco Assim Aí tinha que traçar a reta Pra fazer ângulo Sabe Eu tenho alguns métodos De tanto fazer questão Que tu decora O processo de resolução Sim Aí você faz um triângulo Equilátero Porque dá a fecha certinho Sessenta, sessenta, sessenta Aí você descobre Todos os lados do bagulho Só com isso Uma reta auxiliar Sabe o que eu acho que é isso? Aquelas do Linn Que ele fala Leitura, interpretação Parte de matemática É como se tu tivesse feito Tantas questões Que a pessoa avançada Ela pega a parte da interpretação E é tipo assim Já é automático É Já leio Eu vou fazer uma interpretação De tudo já É Cara Eu comecei a perceber isso Tipo assim Chegou num momento Que eu olhei E tem que ser assim Tá Mas aquela pessoa mais avançada Ela já lê Interpretação Sim É Agora tu imagina tudo O que vai usar O que não vai usar Qual forma que vai ser Só com os dados Exato Agora Tem uma teoria Eu acho que Pelos professores Querendo ou não Terem essa mesma habilidade Que uma pessoa avançada tem É como se eles Na hora que fossem resolver uma questão Eles fizessem a mesma coisa É Eles vão lendo Interpretando E vão direto Pra fórmula Sim Aí eu costumo E se aquela pessoa Que não sabe Ela fica vendo um negócio desse Pensando Eu não entendi Sim Pior que isso aí Tem bastante mesmo Porque é como se Tipo Pra pessoa Ela não teve um meio Que a gente fala Lim Leitura e interpretação Ela não teve a interpretação O professor teve À mesma medida que ele leu E aí é como se Pra pessoa tivesse pulado Ela se perde E pro professor De boa Ele consegue resolver Ah E tem o lance também Que você estuda aquela matéria Só aquela forma Durante tanto tempo Você vai usar sempre aquela forma Todos os exercícios Como tu acha Que foi isso pra ti na escola No sentido de Porra Você pegava Estudava matéria Tinha a prova Tu ia bem na prova da escola Tem história Que era uma matéria Que você tinha dificuldade Como você acha que Isso influenciava Cara Eu acho que Foi Tipo Eu sempre tentava dificultar Essa questão Daí do colégio Então eu sempre pensava assim Eu perguntava à professora Não mas se tivesse tal coisa Eu sempre tive esse negócio Aí a professora falava Matheus Fica quieto Matheus Essa professora me adorava Eu imagino Não Eu gostava mesmo Eu gostava Aí Eu falava assim Tá professora Mas tipo Se tivesse tal coisa Será que dava pra resolver Mas esse raciocínio Que tá certo também Eu tentava Eu sempre tentei Fazer esse jeito Assim sabe Mas eu acho Que esse lance De sempre usar A mesma formulazinha Durante um período inteiro Eu acho que Acostuma o pessoal Não ter que Pensar sabe Qual área que é Os dados Porque você já Estudou a forma A gente tá estudando Que macete É óbvio Vai cair a questão Não tem que usar Que macete Aí o pessoal Não tem a interpretação Mas eu acho Que dificultou Bastante Eu acredito Que sim Ou agora Então né Você já era No colégio Você era bom E tal Cara Não chegou A te passar Um pensamento Assim Por que eu vou Entrar no pilares Ah cara Não Você tem uma noção Tipo assim Você entrou na elite Também depois Sim Você não pensava Assim cara Eu acho que eu nem preciso Cara Eu pensava Eu não precisava nem estudar Cara Eu tava num nível Tão absurdo Assim que eu achava Que eu não precisava nem estudar No passado Então eu tava assim Fala que eu sou inteligente Então eu não preciso estudar Aí eu achei Ah vou passar no bichu Antes de estudar Aí eu tentei Me passei Aí entrou Coloquei os pés no chão Tá ligado Mas foi estranho Cara Eu fiquei um tempão Assim Eu achava uma ofensa Estudar Tá ligado Eu falei assim Não Por que que eu vou estudar Foi tenso Mas tipo Depois que Teve o pé no chão Eu já acostumei Já que Não é assim Aí eu não pensei Tipo Ah Não vou precisar disso Mas é mais porque Eu não ia emprestar tanto ao FBS Não tava tão focado Mas depois que eu falei Cara Eu acho que eu preciso Ter um contato maior Com o pessoal Aí eu fui mais pelo Pelo contato E também porque tinha Os pedestres Tu entrou mais talvez Pelo lance de ter um acompanhamento É Sim sim Exato Eu falei até pra Pra Bel ontem Tipo Quando eu perguntava O que que foi o maior Tipo A coisa mais importante Pra eu pegar Foi o acompanhamento Que massa Aí quando você falou assim Ah vai abrir A elite e tal Vai ser só o pessoal bom Assim lá e tal Mano A questão todo dia no grupo Eu pensei Nossa Vai ser muito incrível Eu adorava resolver a questão Aí no grupo e tal Eu falei Cara Vai ser um monte de gente Que tipo De todas as turmas Vai entrar lá Só com esse objetivo Vai ser muito bom Aí foi eu Que massa Pra mim o grupo Qual o conselho Você daria pra aquela pessoa Que tá pensando em entrar no Pilares E ela tipo Pensa assim Pô Eu acho que eu não preciso Cara Ele sempre precisa Cara Eu acho que sempre tem Uma coisa a melhorar E eu acredito que Ah não sei Não sei É porque assim Eu sempre faço isso A pessoa pega Chega pra mim E fala Madeira Eu fiquei por dois pontos Eu vou tentar de novo Aqui E tal E aí já aconteceu Pra pessoa não passar Por dois pontos Ela chegar no Não passar de novo E não é pronto o PQ Aí ela decidiu Faz sentido É não Mas tipo É porque A gente Acostuma ver Geralmente eu O pessoal que vai Fazer cursinha Eles estão acostumados Aquele padrão Não ter vida O pessoal vai lá Estuda o dia inteiro Aí esquece o conteúdo de ontem Estuda o próximo Esquece o conteúdo de ontem Aí o pessoal não tem um método Uma estratégia Tipo Pra fazer isso Eu acho que o PQ Eu acho que é um curso Mais estratégia mesmo Eu acredito que sempre A auxilia Nem que seja Tipo Pra facilitar o estudo Sabe Porque você poderia passar Sem Mas muito mais Dificultoso Sabe Eu falo isso Cara Tipo Chega pra mim E fala assim Mandeira Dá pra passar Sem pilares Eu falo Não Eu tenho um monte Porque você passou Eu falo assim Toda gente Não já passou Sem pilares Só que eu falo Você pode passar Mas você pode Deixar mais fácil Sim Eu acredito que Pode deixar mais rápido Eu vou te falar Uma parada dessa De Eu acho que era Uma ofensa estudar Sabe o Senac Sim Senai Cara Quando eu tava no meu segundo ano Do ensino médio O meu professor de física Falava que era o melhor aluno Da sala E não apenas Um dos dias mais felizes Da minha vida Sabe o que eu sou fanático Eu sempre falo dele Cara Ele chegou pra Mereida Que era coordenador E falou Uma vira É o melhor aluno Que esse momento Eu quase chorei Eu quase me enxergo Eu soube de falar Porque ele falou pra Mereida Falou pra Mereida Tipo Porra Elas eram coordenadoras E tal E ele não tinha falado pra mim Acho que sei lá Não queria falar diretamente pra mim E quando elas me contaram Cara Porra Tipo Tá E eu achava meio Uma ofensidade É Então Aí eu cheguei no Senai E ia ter uma prova Olha que loucura Que era pra tu fazer um curso No Senai E ganhar pra fazer o curso Eu não sei se tem isso aqui Não sei Mas lá tem Tu ganhava 600 filas Pra fazer o curso Eu falava Meu Deus Tu eleita Só coisa boa Porque eu faço curso à tarde E eu ainda ganho salário pra fazer Acho que deve ser Não sei o que é Mas tinha que passar uma prova Porra Eu cheguei cara Aí qual é o conteúdo da prova? Fui lá me escrever Pô concorrência minúscula Conteúdo da prova Matemática básica Tirinha da Sabe aquelas tirinhas famosas? Tirinha da mafaula Eu falei Ah para meu Eu vou passar em primeiro lugar nisso aí Segundo ano de ensino médio cara Eu fiz a prova Eu primeiro cheguei no lugar da prova Porra Eu estava no colégio Tipo Bom A galera com o uniforme Da escola Do colégio público Não tinha cota Tinha nada Era tipo Todo mundo contra todo mundo Eu falei Porra Você não vai passar nesse negócio Ah não estudei porra nenhuma Não passei cara Isso me vagou até hoje velho Eu não rei Eu não passei naquilo lá Cara Eu fiquei bravo Depois vai ter outra prova Eu não quero Eu não fiz Eu não fui Cara Pior que esse negócio Eu acho que é aquele lance de você calçar o sandalinho O chinelinho da humildade E falar assim Opa Vamos dar uma maneirada Como Cara Como foi para ti Talvez nesses últimos meses Antes da prova Calçar esse sandalinho Esse Sandalinho O chinelinho Da humildade Talvez falar Pô eu tenho que estudar o que eu não gosto Sim Cara Foi Ah eu não queria Sabe Eu tinha Cara eu consigo passar sempre Mas tipo Vou estudar para ter certeza Sabe Foi assim Mas depois Nossa Mas foi Foi complicado Cara Eu sofri muito Sabe Tipo Cara tem que estudar história É a pior coisa que eu falei Até falei para a Carol Falei assim Que bom que eu passei no Xbox Não vou ter que estudar história Cara Porque eu não queria Mas esse negócio de estudar algo que você não Não Tipo Ah Nossa Sabe que você não é bom naquilo Sabe Tipo Dá uma feridinha Principalmente a história Eu vi o pessoal gabariteiro Falei Cara não é possível Eu não sei de nada O pessoal mandando o grupo A Sofia Falei Caralho Nunca vi isso aí na minha vida Não sei um por cento Que ela falou aí Falei Cara Aí eu calcei esse chinelinho aí Desde o ensino médio Falei Cara Não sei E o ambiente puxando É Porque talvez se não fosse o ambiente Você não se mexeria Talvez Talvez não fosse aquela Sei lá Teve alguma análise Eu falei Vai isso da história Sim É Você falou Eu vi todas as listas Crise do petróleo Imagina Eu pulei Todas as crises do petróleo Aí eu lembro Nossa Hoje em dia Você sabe por que Tem carro com ovo da álcool Sei Sei Porque teve a crise Ah Boa Lembra a data Não lembro 1973 Ah não Agora esqueci tudo Cara Eu falo que Aprovação em medicina Tem início Tem um meio Tem um fim Ah Como foi esse Ah Como Cara Eu falei Quase que ele Deu Mas eu acho Que Pra mim Foi um negócio Não sei Mentir Ah Pra mim também Foi Nossa Eu fiquei feliz Eu fiquei tremendo Depois Fiquei um tempo Tremendo Cara Ainda não caiu A ficha de Só vai cair Mesmo quando fizer Matrícula Eu fiquei ontem Tremendo Até não consegui dormir Fiquei um tempo Começar Caraca Vai começar Daqui a 10 meses Mas vai começar Nossa Mas foi muito Confortante Finalmente Eu ainda tava esperando Eu fiz a primeira fase Fiz assim Cara Eu acho que vai ter que ter mais Acho que eu vou fazer no que vem De novo Cara Aí Eu já tava quase aceitando Assim Sabe Que eu não ia Passar esse ano Aí no fim Passei lá na primeira Da quarta Que felizão Cara Como foi ver A tua mãe Nossa A minha mãe Ficou Tipo A minha tia Viu primeiro O carro Daí Ela já começava Tava um estacionamento Nem tinha chegado No agrária Já tava todo mundo Chorando lá Já Minha irmã Mais nova Já começou a chorar Desde o estacionamento Foi muito legal Todo mundo Tava lá Virou um sonho Quase todo mundo Assim Nossa Mas todo mundo Ficou felizão Eu acho que Todo mundo Compre um sonho Juntal E aí teve Teve um momento Eu não sei quem Era Acho que era Tua frito Não sei o que era Minha tia Você tava lá Eu tava jogando um pontinho Daí eu peguei E falei Vocês são Familiar dele Daí eu falei Pô Eu sou forte Cara Aí eu acho Que fofo Não falar Você não escutou Eu tava no com elas Cara Você tava lá Acho que eles estavam Jogando pó Acho que tava Pintando teu braço Na galera Eu sou forte Cara Toda 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 A interinação Dele Pô Tu foi em todos Os eventos Fui Todas Uma das poucas Pessoas Que fez Um dos três Cara Eu acho que Junto contigo Tem você E a Ana B Isso Só Imagina É Eu lembro Eu nem lembro direito Do pessoal que tinha Mas eu lembro Que eu fui em todos Todos Cara Eu acho que você foi Você e a Ana B Foi os eventos Doce Você era a pessoa Que eu acho Que religiosamente Talvez tu era a pessoa Mais avançada Da elite E ao mesmo tempo A pessoa que mais participava É Todas as suas imersões Tavam lá Cara Escutava muito Pra gente Eu falava com a Ana E falava Eu gostava Eu gostava Eu gostei E como foi Qual foi a sensação O que você Me passava Cara Foi Tipo Na hora que Tipo Tinha passado Eu soube Que a Laura Me mandou mensagem Mentia falando Foi tudo ao mesmo tempo Assim Aí Tipo Eu falei Cara Deu um alívio Tipo Cara Eu não botei Nunca mais Vou me be off Na minha vida Aí Eu fiquei feliz Eu fiquei super aliviado Na hora Aí Eu entrei em choque Na hora Não sabe Tipo Não tava Meio voado Não tava Não tava processando Não tava caindo na ficha Ainda não caindo Mas tava caindo Mas foi principalmente alívio Cara Acho que a primeira coisa que eu senti foi alívio E finalmente acabou E a sua família Porque acho que tipo Eles compraram muito Compraram Mas a tua mãe Cara Acho que a mãe A gente sempre se emociona Até mais por Primeiro Orgulho do filho Mas segundo Acho que muitas vezes Eles veem o nosso esforço Aí a gente pensa Que a gente tava fazendo o suficiente Eu não sei se você tinha Mas porra Tu estudava Dez Doze horas por dia E você ainda ia Andar de bicicleta E achava Porra Tá faltando Eu poderia estar fazendo mais E cara Eu acho que Enquanto você ficava com isso Eu tava Ficava preso Sei lá Se ela falava pra alguém Eu falava Porra Matheus tá lá Nossa Eu até comentava com ela Eu falava lá Os conteúdos que eu tinha estudado um dia Eu explicava pra ela Tudo isso Eu devia odiar Eu falava assim Eu ficava comentando Tipo Eu vi uma arte Cortava Falar Oh Burno Sérgio Chilema Ficava falando Eu adorava fazer esse negócio Minha mãe viu Todo o processo Desde o início Ela comprou toda a trajetória Sim Eu falava as notas do simulado pra ela Ficava feliz Nossa Cara Puxa Qual a mensagem que você tem Pra deixar Na aula pra galera Que sonha com isso aí também Que sonha em estar lá Que sonha em ver a família Toda emocionada Com a trajetória dessa Que sonha em usar uma camiseta Cara Continua E vale super a pena Pode ser o maior esforço da sua vida Pra mim Acho que foi Cara Foi a parte Acho que foi A fase mais difícil Tipo De esforço Mas vale super a pena Não tem palavras pra descrever Tão incrível que é Nossa Sempre vale a pena Eu acho que Nunca vi alguém falando Ah Estudei Não valeu a pena Passar Não valeu o esforço Sempre vai Cara Foi Foi incrível Eu falei isso na live de ontem Não Eu não vou te culpar Eu acho que na sua citação A última A última coisa que eu ia fazer Era acordar pra ver lá Com madeira Mas cara Eu peguei no final da live E foi ver Poxa A galera Toda compartilhou Foi um bagulho forte Assim De passar no vestibular Eu falei Olha Passar no vestibular Quando você decide Um curso concorrido Você vai sofrer Sim Você vai se frustrar Você vai ir mal em cima Você vai ter dia Que você queria ter acordado Você não acordou E tu fica um porro O dia inteiro Quando você acorda Às 10 da manhã E você Talvez você só Tá querendo sair Daquela situação Só que você não pode sair Tem que passar Sim Tu vai se frustrar Por Às vezes Você esperava apoio de pessoas Essas pessoas não te apoiaram Você muitas vezes Se sente sozinho Sim Tu sente que tu quer fazer mais Mas ao mesmo tempo Parece que você Trava e não consegue Então cara Você vai se frustrar Sim Nossa Muito Mas do lado Simulado baixa um monte Tem Aí a semana não rende É horrível A frustração vai vir Sim Mas ao menos Nunca vai ser a frustração De estar assistindo Uma pessoa Cursando Aquilo que você Desistiu É O segredo é sempre Continuar Então Isso é forte Tipo Você vai se frustrar Um monte Mas eu acho que A frustração De você Estar lá Vendo uma galera Passando E você falar Eu desisti disso Imagina É verdade A frustração Dessa parada É muito parada Então pô Talvez a frustração Seja até No ano passado De primeiro Sim Mas ainda assim Você Focar em estudar Mais um ano A frustração é menor Do que você Tá vendo Um monte de gente Passando Mas quando você Passar Compensa Todos os fracassos Depois que passa Compensa Tudo Nossa cara Cara quero te agradecer Muito obrigado Também Por tudo Paralelidade Na verdade Eu gosto muito Também gosto Que bom É isso Podemos encerrar Ó Dá o like O negócio Fui o tanto Que eu não sei Quanto tempo De gravação Deu Mas dá o like Na parada Porque não é De dar tempo De pedir Essas coisas Deixa o like Você vai receber mais Todo domingo 18h37 Vai ter uma nova Entrevista Sendo liberada Para vocês Valeu meu povo Até mais